O Tarcísio aqui para a página Paparazzi Ferroviário, vamos lá. Tarcísio, sobre o novo trem, sobre os investimentos aí na Via Mobilidade, o que o senhor tem a dizer? Olha, a gente vê o acerto da Conceição primeiro, porque nós estamos vendo aqui um trem completamente novo. É o primeiro de sete que vão chegar no primeiro semestre. Ao longo desse ano serão 25 trens novos. Obviamente esse primeiro, que é o cabeça de série, vai passar um tempo agora em teste, comissionamento. E no final de maio vai estar aí à disposição da população. E logo os outros vão chegando, e aí vai ser muito mais rápida a incorporação desses trens na rotina, no dia a dia de cada um. No dia a dia de quem é usuário da linha 8, da linha 9, que vão poder contar com trens novos. Até o primeiro semestre do ano que vem serão 36 trens novos. E eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a qualidade da prestação de serviços, que é o que a gente quer. A gente quer que o nosso usuário, aquele que vem aqui para a região oeste, quem vai para Barueri, para Itapervi, para Osasco, para Cápico Iba, possa contar com um trem de qualidade. E esse vai ser o nosso objetivo o tempo todo. E novos investimentos ferroviários nós vamos anunciar. Isso aqui está promovendo o renascimento da indústria ferroviária. A Austin está produzindo esses carros em Taubaté. Lá em Taubaté, 700 novos empregos. E a gente fica feliz com o resultado. Sr. Governador, repórter mais lá no Diário do Ossesco, o que a região oeste pode esperar do Sr. Governador? Está sempre de frente ao Governador. Pode esperar muita atenção, pode esperar muito trabalho, investimentos, para atender as principais demandas, as demandas mais urgentes na área da saúde, principalmente, na área da educação, na área dos controles de cheias. Ou seja, nós vamos estar presentes aqui na região, trabalhando ao lado do povo. Muito obrigado, Sr. Governador. Os investimentos, Dr. César, em via permanente, rede aérea, estão dentro desse esboço de investimentos também? Sem dúvida. Sem dúvida. Você observa que mais de um bilhão de reais já foi investido aqui. E a ideia é chegar no que estava no plano de negócio, 3.8, 3.9 bilhões, mais 600 extra. Ou seja, a gente vai chegar aí, provavelmente, em 4, 400, 4 bilhões e meio aqui nas linhas 8 e 9. Eu tenho certeza que isso aí vai mudar a experiência do nosso usuário. Legal. Obrigado, torcida. Obrigado.